Até 30 do 4. Mesa retangular, com janete, balancim, para pendurar o ferro aqui, para evitar a fadiga da operadora. Mesa retangular, altura perfeita, ela tem aspiração, temos também aqui na feira, o steamer da Japs, PF03. Temos aqui também a caldeira, de 12 litros, você tem a opção de comprar ela com manual, você pode repor água manualmente. Ou você pode fazer uma automação com cano d'água, que você pode ligar automaticamente aqui, a mangueira aqui no cano, e ela abastecer automaticamente. Tem a caldeirinha também, olha só o vapor dessa, caldeirinha de 3.5 litros, mesa bico de pato aspirante, também com janete, ela vem com balancim luminária. Estou mostrando tudo o que tem na feira aqui, na Contex 2023, Goiânia. Dá um pulo aqui, quem é goiano, quem é de Goiás, quem é de Brasília, quem é de Formosa, quem é de Anápolis. Aqui as máquinas Singer também, também doméstico, Brother, ScanCut, FAF, as bordadeiras B915L, BP1530, PR1055. O stand aqui da Andrade ficou muito bonito. Estão esperando vocês aí. A feira vai começar, já está abrindo para o público aqui. Tem peças também, original, a Edges, Sunseye, né, Sunseye peças, oranje, agulhas oranje. É isso aí, pessoal, estamos esperando vocês.